Olá, essa começa no Ignição, eu sou o Paulo, hoje estou recebendo aqui o Léo, a Érica, o Davi e a Rebeca E a gente vai ter a nossa última conversa sobre esse livro aqui do Luciano Subirá, até que nada mais importe É o terceiro episódio do Ignição, a gente encerra aqui os 12 capítulos que compõem esse livro Eu quero convidar você a entrar lá no canal do Youtube da ADEC TV, lá você vai encontrar os dois primeiros episódios do Ignição E depois você volta aqui para esse vídeo e a gente continua a nossa conversa, tá bom? Então gente, a gente já gravou dois episódios do Ignição, vocês já tiveram três encontros presenciais Juntamente com todo o Léo para discutir esse livro e hoje a gente vai estar encerrando a nossa conversa aqui Com os temas que envolvem os quatro últimos capítulos E o Subirá começa iniciando o capítulo 9 aqui falando sobre a oração Que observação, reflexão que vocês fizeram sobre esse capítulo? Paulo, além dele falar da importância da oração, ele cita o exemplo do cansaço Da necessidade de a gente ter um descanso e de estar sempre voltando à fonte E eu vejo assim, em questão pastoral, talvez a liderança da igreja está sempre muito voltada em levar o Evangelho Cumprir essa missão de estar levando a palavra, de estar cuidando das ovelhas E às vezes não tem tempo mesmo para poder se alimentar espiritualmente E aí ele vem tratando desse assunto, ele fala desse cansaço, dessa rotina e da necessidade de estar sempre voltando à fonte E aí falando por nós, eu nesse pouco tempo que eu tenho de caminhada, eu vejo essa necessidade Às vezes a gente se esgota para poder trabalhar um projeto, de fazer algum evento E se a gente esquecer desse lado espiritual, de estar sempre bebendo a água da fonte, da fonte correta Como o Vanderlei sempre informa para a gente, conversa a respeito disso De qual fonte que você está se alimentando Se a gente não voltar a essa fonte e estar se alimentando constantemente Esse cansaço, tanto físico quanto espiritual, ele domina E aí a gente tem essa dificuldade para poder continuar nessa caminhada, nessa jornada Que não é fácil, mas a recompensa é excelente Não sei o que os meninos têm para poder tratar esse assunto também Então, essa parte aí do cansaço que ele cita no livro Aquele esgotamento que ele teve, que ele tentou conciliar as férias dele com a parte ministerial E ele teve um esgotamento terrível que beirou a morte E mais para frente ele explica que o que motivou aquilo foi a falta de oração Que deu aquela fraqueza nele E muitas vezes isso acontece com a gente, por causa da rotina também do dia a dia Que a gente acaba se esquecendo da oração, deixa para o canto A Bíblia fala, aqueles que estão de pé, cuide para que não caia Para não acontecer com a gente o que aconteceu com o Sansão, por exemplo O Sansão pensava estar forte, mas quando ele acordou A Dalila tinha feito um degradê nele, deixou um careca Chegou os filisteus, deram uma coça nele Apanhou demais Para as histórias todo mundo sabe o que aconteceu Então infelizmente isso acontece com a gente também A gente tem que ter esse cuidado, esse zelo aí Para que a gente não se esqueça de Deus no nosso ordinário Orando dia por dia para conseguir fortalecer Eu até pensando, fiz uma comparação assim De o que aconteceu com ele É como se o maratonista fosse correr a maratona de São Silvestre ali E fosse em jejum, por exemplo O cara ia não aguentar nunca E o que aconteceu com ele No livro que ele citou foi semelhante Ele tentou combinar uma época de lazer dele junto com rotinas ministeriais E sem oração, sem se alimentar em oração com Deus E eu acho que essa parte desse capítulo foi fundamental A oração em si, que é o nosso combustível diário Assim como a comida é para o nosso corpo, nutriente Assim a oração também para o nosso espírito Para a gente continuar de pé e continuar firme Eu citei com os meninos na nossa reunião que a gente faz O período que a gente teve Quando eu comecei a frequentar a oração de 5 a 6 E eu falei com eles que naquele período Na questão do alimento espiritual Naquele período que eu estava frequentando a oração de 5 a 6 E isso até o pastor Gilberto me falou na época Me incentivando a vir pelo fato de ser 5 horas da manhã Eu falei, pastor, como é que eu vou aguentar o resto do dia? Aí ele falou assim, pode vir Que depois você vai ver que o sono vai dispersar Deus vai te dando energia aí para poder ser agilizado Conseguir vencer o dia E de fato, no final do dia Naqueles dias que eu estava frequentando a oração de 5 a 6 Eu não estava sentindo falta daquela E a questão do alimento espiritual E eu falei com os meninos lá no elo Que quando eu vinha eu me sentia diferente Durante o dia Tinha algo diferente, sabe? Tinha alguma coisa a mais É a questão de você estar buscando principalmente A alimentação espiritual na primeira hora do dia Você está com a cabeça limpa E oxigenada ali, sem nada Nada te influenciou a pensar nada diferente E aí você está num momento de oração De intimidade com Deus Já naquele primeiro horário seu do dia Então faz uma diferença Não só naquele dia, mas na vida íntima Um relacionamento íntimo com Deus A gente precisa ter Estar se alimentando Buscando isso aí Isso acaba fazendo uma diferença Muito grande para o cristão Para quem está buscando Essa dificuldade na oração Que eu vejo Pelo menos para mim É por causa da rotina Quando eu me organizo Para começar meu dia com oração Além do meu dia ser melhor E mais produtivo Como o Léo mesmo falou Tem aquela questão Você vai sempre adiando Depois do almoço eu vou ler Quando eu chegar no trabalho Não li agora a Bíblia Mas chegar no trabalho eu vou ler Sempre que eu faço isso não acontece Estou esperando acontecer ainda Mas geralmente não acontece E quando a gente posterga isso ainda Mais para o final do dia é pior Porque no meu caso Eu mentalmente estou esgotado Então para mim final do dia não dá Tem que ser mais o início do dia Com a cabeça mais tranquila É certo que a gente deve falar com Deus Em todo momento do dia Em espírito Mas aquele momento íntimo Igual Jesus mesmo fazia Até no próximo capítulo Vai falar sobre isso Que Jesus tinha uma vida de oração Contínua E ele se retirava Em meio às multidões Para poder orar Junto ao Pai Assim como Jesus Jesus é um exemplo para nós Nós devemos fazer isso Nos retirar No momento íntimo Com Deus Em leitura da Bíblia Em oração Para que a gente consiga Permanecer firme Em meio a tantas coisas Que acontecem no nosso dia a dia Que não é fácil Eu tenho aprendido muito com oração Por esses dias Porque a gente percebe Assim na vida cristã Que a oração ela é essencial Tipo assim Muda o dia Quando a gente começa assim Orando E ele até fala mais para frente No capítulo Que a oração Ela deve ser feita com prazer A gente deve servir ao Senhor Com prazer Então ela deve ser a primeira Deve ser a última também Atividade do seu dia Você deve começar orando Agradecendo a Deus E assim A gente deve ter uma vida de oração Eu tenho Eu tenho aprendido isso Sabe Tenho aprendido a acordar mais cedo A orar Até minha rotina Igual o Davi falou Igual eu também Explicou Falou sobre a oração De 5 a 6 É difícil É cansativo no início É porque a gente está indo a favor Tipo assim É uma coisa que a gente tem que fazer Melhor o dia É uma coisa que faz parte da rotina cristã Então eu acho que a gente tem que orar mesmo Tem que buscar E Jesus ele é nosso referencial Jesus orou bastante Igual ele fala aqui Tem vários versículos Que Jesus está orando Então a gente tem que seguir esse modelo Tem que estar sempre orando A oração ela também nos fortalece Como o Davi falou É o nosso combustível É uma coisa que o pastor Luciano fala no livro Que é uma comparação que ele fez Que me chamou muita atenção É essa comparação de afiar De afiar o machado E ele fala que o tempo gasto com Deus É esse machado sendo afiado Então nesse tempo a sós que nós temos com Deus Nós somos moldados Forjados Renovados Corrigidos também pelo Senhor Para que a gente se torne uma ferramenta Um instrumento De fácil manuseio Nas mãos do Senhor Para que a gente esteja pronto Para ser usado E para o fim que ele deseja Então esse tempo a sós Ele nos prepara Nós somos enriquecidos Com a palavra de Deus Com a oração Para que a gente esteja sempre pronto Na hora que Deus deseja nos usar Onde ele pedir para a gente ir Que a gente sendo esse instrumento De fácil manuseio Onde ele pedir para a gente ir Que a gente possa ir naquele momento A obediência imediata A obediência radical Ao que o Subirá Ele chama a atenção Que a Érica contou muito Essa questão do nosso serviço a Deus O Subirá A experiência que ele conta É o seguinte Ele era um jovem pastor E na igreja que ele frequenta Todos os pastores têm que tirar férias E ele não queria Até que ele um dia falou Ah beleza Já que aqui funciona assim Eu vou tirar férias E ele sai de férias Só que nesse período de férias Que ele tirou Ele marcou várias pregações Para ele fazer Então quer dizer Basicamente ele não tirou férias Ele tirou férias da igreja dele Mas para pregar em outras igrejas E ele tentou conciliar Serviço e lazer Ou serviço e descanso De que maneira? Abrindo mão da oração Então ele continuou pregando Como sempre fez Durante o período da noite E durante o período do dia Ele ia para a praia Ficava conversando com os amigos Período de lazer E nisso ele foi negligenciando A oração Até que ele entrou em crise Ele quase morreu A experiência que ele narra no livro E Isso me chamou a atenção Porque eu me lembrei De um livro sobre a oração Que eu li Que diz assim Que os homens caem em público Os homens primeiro Caem no privado Para depois caírem em público Por que? Antes da pessoa apostatar da fé Em público Ela apostatou da fé no privado O que que eu estou querendo dizer com isso? Que A pessoa quando cai A vista de todo mundo No secreto dela Ela já não estava mais Tendo um relacionamento com Deus Então a importância da oração Está nisso Se a gente for olhar para Davi Por exemplo Davi Para ele chegar no ponto De cometer um homicídio Premeditado Como ele fez Um ato de adultério Que assim Para os estudos Já mostram que aquilo ali É um caso de abuso sexual Que ele fez ali com o Baticella Para ele chegar nesse nível De pecado Ele não acordou Quer dizer Ele não foi dormir Super crente Cheio do Espírito Santo E acordou Pronto para fazer isso Não Foi um longo período De degradação Do relacionamento dele com Deus Até ele chegar nisso O que que ele foi negligente Possivelmente ali? A oração Então quer dizer O que o Subirá Narra aqui É o exemplo de todo mundo A gente cai em público Porque a gente caiu no secreto Muito antes Então a oração Ela tem a ver com isso E aqui a gente não pode fazer Uma transição Com a vida de aparências Aí você está falando Da vida do cristão Mas aí eu vou dar Um exemplo Prático Também que é Do meu ramo E vocês são tudo solteiro Mas É a questão Do cair no privado Primeiro Vou dar um exemplo Do divórcio Do casamento Ninguém Chega Acorda De madrugada Igual Saiu um tempo atrás Na mídia Um artista Um famoso Acordou de madrugada Falou com a esposa dele Olha Vão separar Que eu não quero mais Aquilo ali Não é na noite Não é na madrugada Que você levanta E vai falar Não quero mais o casamento O divórcio já Já estava sendo construído Ali há muito tempo Já estava acontecendo Algumas coisas ali Há muito tempo E estava Na vida de aparência Lá fora E vivendo Como se diz Um amigo meu Finge que vive bem Então assim A turma Estava ali E assim Somos nós também Com um relacionamento Íntimo Com nós Com Deus Essa vida de oração Nós falamos disso No ministério Na igreja Essa vivência De aparência Que Hoje tem muitos Infelizmente Que tem isso aí Vem Cumpre a religiosidade Do culto Vem Participa ali Daquela Religiosidade Para poder Nós falamos aqui Da outra vez É porque o pastor Chamou Ou é porque O líder Cobrou Ou é porque Mas vem E está vivendo De aparência E no dia da manhã Quando sai E aí já não é Não foi da noite Para o dia Tem muito tempo Que tem alguma coisa De errado Na vida desse cristão Para poder Está chegando Está chegando Está chegando a esse ponto Então assim É complicado E para chegar Nesse ponto É A gente tem que Se você estiver vivendo Em comunhão Alguém Vai identificar O irmão Falando de tal Está Está longe Do padrão Tem acontecendo Alguma coisa Então chega Em público Em público Ela está pregando Ela está servindo Ela está envolvida Mas no secreto Ela não está orando Ela não está tendo Relacionamento com Deus Uma hora Ela vai entrar em colapso Uma hora Ela vai cair Em público Aí Isso Mas é os dois casos A gente vê Tem pessoas Que elas vivem Com uma certa Mais sinceridade Às vezes Ela se afasta Ela prefere abrir mão Então ali É mais fácil A gente perceber Ela não está vivendo Se identifica Para poder tentar Dar um suporte Isso Então é mais fácil Agora tem gente Que a gente só fica chocado Nossa Mas fulano de tal Fez isso Fulano de tal Abandonou Fulano de tal Caiu Ontem estava aqui Aí vem aquele choque E essa é a questão Qual que é o problema aí? O problema é que Ele negligenciou A vida de oração Certo? Pessoal A gente está encerrando Aqui o primeiro bloco A gente vai fazer Um intervalo E já já A gente volta Aqui para continuar A nossa conversa Tá bom? Seja bem-vindo Ao novo site Da Assembleia De Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá fazer Seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas de acordo com o ensino de Jesus, o Silberá apontou aqui A imoralidade é menos pior do que a religiosidade Por quê? Porque aí ele vai citar um texto Ele diz assim Lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento Enquanto os judeus de seus dias não Aí vai citar um texto de Mateus, capítulo 11, versículo 23 E Jesus diz assim A gente atua aqui que a gente fica insensível à palavra de Deus Sensível aos milagres, sensível à obra do Espírito Santo Enquanto alguém que está lá na imoralidade Vê o milagre, recebe a palavra É sensível ao Espírito Santo Há salvação para ele e para a gente Em contato ali direto com a obra de Deus o tempo todo Insensível ao que a gente está vivendo de aparência Isso é muito pesado Pesado pelo fato assim Essa questão da gente conhecer mais E ser mais responsabilizado Por justamente conhecer E aí quando vem um que não conhece E é apresentado ao Evangelho E aí aceita Nós estamos vivendo aqui Eu tratei disso no sábado agora Recente na oração que teve Finalizando a oração das 12 horas Eu justamente tratei desse ponto Falei que nós temos Essa vivência aqui dentro Muitos de nós Estamos frequentando, vindo aos cultos E saímos daqui totalmente insensíveis À pregação que nós estamos ouvindo Sai daqui porque assim A palavra de Deus A pregação Quando a gente faz a leitura da Bíblia De um livro Ou que a gente escuta uma ministração A intenção daquilo ali primeiro É a gente captar a mensagem E obviamente Coloca em prática Isso tem que ter uma aplicabilidade Na sua vida Como cristão Porque se não, não tem sentido Eu vou viver de teoria E não vai resolver o seu problema Nós temos que colocar isso em prática E aí justamente Essa insensibilidade Essa falta de De colocar a palavra em prática A gente vem, escuta Os estudos que são ministrados Escuta a palavra A pregação Com o capricho que tem que ser Com o zelo que tem que ser E na hora que sai daqui Nós continuamos os mesmos Esse é o problema Se a gente não subir Um degrau de cada vez De estar evoluindo Como cristão Na prática Nós vamos ficar pelo caminho E isso é muito perigoso Essa questão de viver de aparência É sério Porque a gente não se torne Aquele crente Cumpridor de tabela Você tinha mesmo comentado Na reunião de jovens Dessa passada É a pessoa que só vai no culto Para Que é o dia dela ir Ela tem que manter Aquela aparência ali De cristão De crente Aí eu disse Não, fui no culto de terça Fui no de quinta Fui no domingo Estou salvo Ele mantém esse engano Aparentemente com ele mesmo Ele mesmo começa a se enganar Aí que está o problema Porque quando ele começa a se enganar Ele fica um coração de pedra Para essa pessoa Cair na real É mais difícil Uma coisa Quando ele sabe Que ele está errado Tem que enganar só os outros Ele ainda sabe Que ele está errado Mas quando ele pensa Não, estou fazendo isso Eu sou um cara santo Eu sou um cara que vai para o céu Aí está o problema Essa questão da religiosidade Que você até comentou Que é mais fácil Aqui no livro fala Que é mais fácil Uma prostituta Se arrepender Do que o religioso Justamente Em torno disso Que você falou E essa questão É muito séria Porque Nosso coração Fica calcificado Com esse excesso De religiosidade Que era algo Que Jesus não tolerava Ele sempre Batia em religioso Batia no sentido Liberado da palavra Para que as pessoas Se arrependessem Inclusive Jesus Ele foi Açoitado Por religiosos Da sua época Que era o sistema Político da época A gente tem que ter Muito cuidado Para que a gente Não se torne Essas pessoas Eu achei interessante Uma parte Que ele fala Que o problema Ele não está Nos lábios De quem adora a Deus Mas está Quando deixa De transbordar No coração Aí eu lembrei De uma frase Até de um hino Que é A gente sempre deve Voltar à essência Da adoração Sempre deve Lembrar mesmo Ser mais sensível Porque senão Acaba sendo Uma coisa muito Mecânica Igual o Davi falou A gente vem Bate ponto Volta E até mesmo A gente está Ali na frente Entregando louvor Ou recebendo também A gente não presta atenção Nem naquilo que canta Nem naquilo que o pastor Está pregando Ou o irmão Está falando ali Então a gente Sempre tem que voltar Atrás E rever os conceitos Da gente Senão acaba sendo Uma coisa muito robótica Acaba caindo No costume Na rotina No livro Também fala sobre Essa questão Da religiosidade Ele fala que O religioso Ele acaba se bloqueando Para o arrependimento Como foi falado Ele acha Que está certo Estou fazendo isso Aquela questão De fazer mais do que ser Que é a questão Do relacionamento Com Deus Que nós somos Nosso relacionamento Com o Senhor E não o que a gente faz Fazer, fazer, fazer Isso é aquela questão Do desgaste também A gente só fazendo Fazendo, fazendo E não buscando Lá no nosso secreto Não buscando No nosso tempo A sós com o Senhor Não buscando mais A presença dele O nosso exterior É reflexo Do nosso interior O nosso secreto O nosso secreto O que aparenta Para as pessoas É o reflexo Do nosso secreto Com o Senhor Então essa questão Da religiosidade Ela bloqueia A mesma pessoa Ela segue a pessoa Para o arrependimento Ela acha que está Que está tudo bem Ela até acha Se acha mais santo Que as outras pessoas E na verdade Não é Na verdade Precisa Voltar Onde cair Voltar arrependimento Mudar O comportamento A atitude Sim O Subirá Ele vem pontuar Sobre isso Que é a questão Do primeiro amor Entra nisso Que a gente está Conversando A perda Do primeiro amor Essa necessidade De voltar Ao primeiro amor E a religiosidade Também Para as pessoas De fora da igreja Quando a gente Por exemplo Você imagina Um ambiente De uma igreja Totalmente religioso Aí você tenta Convidar um amigo Seu para ir A primeira coisa Que ele fala Cara Eu nunca vou conseguir Me enquadrar Nesses padrões Porque é um ambiente Com sal demais A gente foi chamado Para ser sal Só que imagina Uma comida com muito sal Assim Impossível de comer Isso é a visão Que a pessoa De fora Tem uma pessoa Que não está na igreja Tem De um ambiente Totalmente religioso Que aquilo ali Nunca vai dar para ela Nunca vai dar certo Para ela Isso é perigoso Por que? Isso rotula a igreja Aí a pessoa Já tem Qual a noção? Ah A igreja ali É assim Então todas são Aí está um Outro problema Aí daqui Cinco Dez anos Passa-se o tempo A outra pessoa Não vou na igreja Não cara Não vou Porque aconteceu Isso e isso Naquela outra Lá Que é um ambiente Totalmente tóxico Religioso Salgado demais Na quantidade certa Que fez aquela pessoa Não querer mais Participar do corpo de Cristo E ela não consegue ver O real sabor do alimento Que é Cristo Ela só consegue enxergar o sal Que é aquele excesso De religiosidade Aquele sal excessivo Na comida Isso é muito sério Isso é muito sério Porque a gente A gente não vive Aqui somente Em quatro paredes Nosso objetivo É trazer mais pessoas Para dentro E assim Crescer a família Em Cristo Mas se a gente Vive num ambiente Totalmente religioso Isso torna Totalmente impossível Isso A gente cria Barreiras ali Para que Outras pessoas Venham E acessem Isso que a gente Diz ser tão precioso A gente vai Pesando a pessoa Ali Isso é muito comum Tem algumas igrejas Eu já ouvi muitos relatos Sobre isso Aquelas igrejas Que frisam muito O aspecto financeiro Falando claramente Não é nem igreja Eles estão ali Com outro objetivo O objetivo deles É arrecadar dinheiro Aí eu já vi Alguns relatos De pessoas Que faziam parte Dessas comunidades Convidavam alguém Para ir lá Visitar E participar de um culto A pessoa chegou lá O evangelho Não foi pregado Só falando em dinheiro Tempo todo Tempo todo A cultura daquela igreja Girava em torno do dinheiro A pessoa olhou E falou Não volto aqui não Quem convidou Às vezes ficou até constrangido Então eu chamei a pessoa Para ir lá Ouvir a palavra de Deus Ter um momento de comunhão E só foi falado em dinheiro E esse é um problema Outro problema É o excesso de religiosidade Como a gente tem visto Esse piso Que algumas pessoas colocam Parece que vira porteiro Do céu A pessoa não entra Não deixa ninguém entrar Então é muito complicado E o Subiré Ele vem pontuar Sobre isso Aquilo que eu falei A questão do Voltar ao primeiro amor É o último capítulo do livro E esse capítulo é interessante Porque ele cita Aquela passagem Aquela passagem de Apocalipse Ele vem dizer assim Que Ele vem citar a passagem de Apocalipse Apocalipse capítulo 2 Do versículo 2 ao 5 Ele vem dizer assim Conheço as suas obras Conheço as suas obras Tanto o seu labor Como a tua perseverança E que não pode suportar Homens maus E que puseste à prova Os que a si mesmo Se declaram apóstolos E não são E os achastes mentirosos E tens perseverança E suportaste provas Por causa do meu nome E não te deixastes morecer Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te E volta à prática Das primeiras obras E se não Venho a ti E moverei do seu lugar O teu candeeiro Caso não te arrependas Aqui Está claro no texto Se trata de uma boa igreja Uma igreja perseverante Uma igreja que Diante de provações Não se deixou assim Esmorecer, desanimar É uma igreja que O próprio Jesus atesta Olha, eu conheço as tuas obras Você é perseverante Você trabalha bem Você faz isso Tudo certinho Mas você deixou o primeiro amor O que seria se deixar o primeiro amor? Que ele vem pontuar aqui Tem um diálogo ali Com a religiosidade Mas aqui ele vem pontuar Olha, é uma igreja boa Uma igreja legal Mas tem Perder o primeiro amor Paulo, eu acho que Partindo do princípio Que a primeira igreja sou eu Meu corpo A primeira igreja Eu acho que Essa simplicidade do evangelho Essa postura De um verdadeiro cristão De ser simples no evangelho Buscar a simplicidade Nós já tratamos aqui Outras vezes Da questão de ser Coisa estrondosa A necessidade de ter um evangelho Da prosperidade Que a Saturno hoje está pregando É um evangelho maravilhoso Paz e amor E na verdade Ser aquele evangelho Simples e autêntico E aí como Como que ser Esse evangelho Simples e autêntico Na outra oportunidade Também você me perguntou A respeito Da Da Como que Inicia-se na obra Não me recordo Ao certo da pergunta Mas Da resposta Eu lembro que eu falei Que você Que é simplesmente A palavra de Deus Ou seja A leitura da Bíblia Então essa Essa vida De alimentação Da Leitura da Bíblia E de oração De estar Buscando Esse relacionamento Íntimo Com Deus Eu acredito Que seja Esse o evangelho Simples De buscar Esse primeiro amor De estar se alimentando Em oração E esquecer Essa Essa Esse mundo digital Que nós temos aí hoje De fazer Acontecer as coisas Aparentemente De estar vivendo Ah eu fiz essas obras Eu fiz isso Mas está tudo ali Publicado Está tudo ali Para o irmão ver Para a vizinha ver Fulano é crente Está fazendo isso Está fazendo aquilo Mas Em secreto A vida dele Do primeiro amor De oração De conhecer Jesus De ter intimidade De ter aquele diálogo Com o pai De poder conversar Com o pai E ouvir também O pai Às vezes Não está tendo nada disso Eu acho que é Basicamente Na simplicidade Que é a raiz A essência Direto a gente fala Disse aí também Que a raiz É a profundidade O que está para fora É outra coisa Mas Quando está bem Enraizado ali Está bem fixo Você vai ver Que está cada vez Mais profundo A intimidade Com o pai Eu acho Que é parte Para isso aí Essa questão Desse relacionamento Íntimo Sim E vocês? Essa questão De perder o primeiro amor Durante muito tempo Eu pensava Que fosse outra coisa Não é isso Que eu li Isso abriu meus olhos Para diversas outras áreas Que aconteciam comigo Na minha vida E tal Eu tinha que O primeiro amor A gente deixar O primeiro amor Era relacionado A oração Contorando como Estava orando Antes Você tem que Voltar o primeiro amor Nesse sentido Só que Aqui ele faz Quatro pontuações No livro Eu convivo com o pecado A falta de profundidade A falta de profundidade Seria isso mesmo Que o Leo disse A respeito das raízes A gente não firmar raízes E aí As primeiras frustrações Da vida Já nos derruba E a gente já desiste Só superficial Só superficial A falta de tratamento Como se fossem os espinhos Aqueles espinhos Não tratados Na nossa vida Aquelas frustrações Passadas Que a gente não trata Vai levando Como se nada Tivesse acontecido Mas lá na frente A bomba estoura E isso acaba Impede da gente Progredir Isso Impede da gente Progredir E as distrações Que foi falado bastante No início do livro Que eu relacionei Essa parte Bastante Essa parte Das distrações Como o tempo Assim Esse controle do tempo Com o nosso dia Porque a gente tem Tem para diversas coisas Nosso dia Para lazer Para trabalho Para convívio social Mas muitas das vezes A gente tem Essa parte de oração De leitura do livro Como uma penalidade Você tem que pagar a conta Tem que orar Tem que ler a bíblia E isso É difícil Quando a gente leva Nesse sentido Sempre a gente deixa Para Sempre deixa Para depois Procrastinação Se pudesse Procrastinar Procrastinação Entendeu? Você procrastinava E assim vai Só que Assim como Por exemplo Nessa parte Que você citou De ser mais difícil Sempre adiando É como se fosse Por exemplo Exercício físico Quando a gente nunca Pratica exercício físico Quando a gente vai Para a primeira vez É ruim É péssimo E continua Péssimo Durante algum tempo Continua difícil Para a gente Com nosso corpo Acostumar Acostumar com aquilo Mas a partir de certo tempo Você vai gostando De fazer aquilo Você vai sentindo A endofina Liberando o seu corpo Vai sentir Prazer no exercício físico Assim eu tive também A fazer essa comparação Com a vida de oração E leitura da bíblia Muitas vezes A gente tem aquilo Com uma penalidade Nossa Tem que ler a bíblia Não sei quantos capítulos Ler um pouquinho aqui Orar E você olha Passou dez minutos de oração Parece que eu já falei Tudo com Deus E o tempo não passa Só que com o tempo Que você vai pegando Intimidade Com Deus As coisas vão fluindo É como se Deus Para você De início Fosse uma pessoa desconhecida Sendo a pessoa desconhecida Do seu lado Você não vai ter muito Assunto que conversar Com ela Apesar que essa pessoa Já te conhece Desde antes Da fundação do mundo Só que você não conhece Nada sobre ela Então qual que é o assunto Que você vai ter Com aquela pessoa Basicamente quase nenhum Então a partir do momento Que você vai criando Essa intimidade Esse relacionamento Você vai ter Assuntos para poder conversar E aquilo se torna prazeroso A mesma coisa De trancar no quarto Com a pessoa Que você nunca viu na vida Desde sei lá Uma hora Assim o cara Passou cinco minutos Querendo sair fora Daqui correndo Sabe Mas com a pessoa Que você convive há anos Um amigo seu De longa data Sabe que você gosta De estar perto Passa três horas assim E assim eu vejo também Esse período de oração De leitura da Bíblia Sabe Quando você tem Essa intimidade Mais profunda Com Deus Quando ele é realmente Seu amigo As coisas fluem Mais naturalmente Sabe Sim Bom A gente já está encerrando A gente encerrou então Aqui o livro Do pastor Luciano Subirá Até que nada mais importe Eu acho que é isso Conforme a gente vai Conhecendo o Senhor E prosseguindo em conhecê-lo Como diz o profeta A gente vai criando Nessa profundidade E o nosso amor Também cresce De forma que Surge esse amor Que é o amor Acima de qualquer Outro amor É um amor Que até que nada mais importe Que o Subirá Vem dizer sim Eu espero que tenha sido útil Nessas reflexões Foram boas conversas Certo E Fica aqui a dica Caso você tenha interesse De procurar esse livro Do pastor Luciano Subirá Tenho certeza que Vai ser útil pra você Tá bom Até uma próxima oportunidade Abraço Fecha atenção No que eu vou te dizer Jesus te ama Assim como tu és Quando estava No ventre da sua mãe Ele já te conhecia Então não tem Por que chorar Se há um Deus A te guardar Que não te julga Mesmo com os seus Defeitos Ele te ama Eu sei que te ama Morreu na cruz Em teu lugar Ele te ama Eu sei que te ama Sabe de tudo Mesmo antes de pensar Ele te ama Ele te ama Então não tem Por que chorar Se há um Deus Pra te guardar Que não te julga Que não te julga Mesmo com os seus Defeitos Defeitos Ele te ama Ele te ama Eu sei que te ama Morreu na cruz Em teu lugar Em teu lugar Ele te ama Ele te ama Eu sei que te ama Sabe de tudo Sabe de tudo Ele te ama Eu sei que te ama Eu sei que te ama Eu sei que te ama